Música 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 PLD passar roçando, com a Glock da La Tu ouvi o KD 4, tu vem por trás e me bota Ouvi o KD 4, tu vem por trás e me bota Senta aqui, senta aqui, senta no colo do Volkmar Toma sequencia de piba na cara Toma-se, 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 toma sequência de pica-la-cala Toma-se, toma sequência de pica-la-cala Toma sequência de pica na cara Toma sequência de pica na cara Pode apelar tu vaco Deta-data-tora e poe Pode apelar tu vaco Deta-data-tora e poe Pode apelar tu vaco É LD Passarroçando, com a Glock da Light